Do meu lado está esse homem que foi acusado de racismo. E racismo é um crime inafiançável. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações? É o seguinte, eu tô saindo aí aqui, esse cara vem na minha direção e aí eu fiquei profundamente incomodado, sabe? E não teve gente, eu xinguei mesmo, mandei ele sair de perto de mim, foi só isso. Então o senhor é preconceituoso? Não, não é questão de preconceito. Eu não gosto de gente dessa cor, essa cor me irrita, é diferente da minha. Essa cor me irrita profundamente. E a vítima, se sente ofendido por isso?